pelo presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite. Vamos acompanhar. Leitura da ata da reunião anterior, o deputado Charles Santos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Ata da nona reunião extraordinária da segunda sessão legislativa, ordinária da vigésima legislatura, em 24 de abril de 2024. Presidência do deputado Tadeu Martins Leite e da deputada Leninha. Às 17 horas e 4 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Douglas Melo, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Momento em que vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento a deputada Leportela, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei 416-2023 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão. anunciada a votação em turno único do veto 10-2024, fazem uso da palavra para encaminhá-la a deputada Bela Gonçalves, os deputados Leleco Pimentel, Ricardo Campos e as deputadas Lohana e Ana Paula, após o que é submetido à votação nominal e mantido o veto ao inciso 39 constante no anexo 3 da proposição, ficando, portanto, mantido em turno único o veto 10-2024, anunciada a votação em turno único do veto 11-2024, fazem uso da palavra para encaminhá-la os deputados, Leleco Pimentel e Ricardo Campos, e as deputadas Ana Paula Siqueira e Bela Gonçalves. A seguir, é submetido à votação nominal e mantido o veto aos incisos 580 e 581, constantes no anexo 5 da proposição, ficando, portanto, mantido em turno único o veto 11-2024, anunciada a votação em segundo turno do projeto de lei 2.116-2015, vem à mesa e é deferido pelo presidente, requerimento do deputado Cásso Soares solicitando a votação destacada do artigo 25 da proposição. Nesse passo, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 1, salvo destaque, e rejeitado o artigo 25, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 2.116-2015, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, salvo o artigo 25, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 416-2023, e tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto seis emendas da deputada Leportela e outros que receberam os números 1 a 6, e nos termos do parágrafo 2, do artigo 188 do Regimento Interno, encaminho as emendas com o projeto à comissão de assuntos municipais para aparecer. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em turno único, os projetos de resolução nº 18-2023, 35 e 38-2024, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar a 50-2020, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação à matéria o deputado Celinho Sintrossel. Obrigado. Após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei 3.331-2021 e 3.895-2022, estes na forma do substitutivo em primeiro turno, na forma do vencido, perdão, em primeiro turno, anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 95-2023, venha a mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Tito Torres, solicitando o adiamento da discussão do referido projeto. Isto posto, não submetidos, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei 225-337-2023, estes na forma do vencido em primeiro turno, anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 618-2023, e tendo esta sido encerrada, o presidente, nos termos do inciso 37 do artigo 82 do regimento interno, deixa de submeter o projeto à votação. A seguir, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado, em segundo turno, o projeto de lei 665-2023, anunciada a discussão em segundo turno, do projeto de lei 788-2023, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, o deputado Leleco Pimentel, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei 788-2023, na forma do vencido em primeiro turno. Nesse passo, a presidência registra a presença nas galerias de moradores do distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto, após o que são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei 791-816-886-897-929-2023, estes na forma do vencido em primeiro turno, anunciada a discussão em segundo turno, o projeto de lei 934-2023, e tendo esta sido encerrada, a presidência, nos termos do inciso 37 do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter o projeto à votação. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei 1012-1346-2023, estes na forma do vencido em primeiro turno, e em primeiro turno, os projetos de lei número 1332-2019, na forma do substitutivo número 1, e de número 2577-2021, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei, de número 2966-2021, e tendo esta sido encerrada, o presidente, nos termos do inciso 37 do artigo 82, do Regimento Interno, deixa de receber o projeto à votação. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei números 3099-3253-2021, estes na forma do substitutivo número 2, prejudicando os respectivos substitutivos número 1. anunciada a discussão em primeiro turno, do projeto de lei 3633-2022, e tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado João Magalhães, que recebeu o número 1, e nos termos do parágrafo 2º, do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto a Comissão de Segurança Pública para aparecer, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 3.740-2022, e tendo esta sido encerrada, o presidente, nos termos do inciso 37 do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter o projeto à votação, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 3.794-2022, e tendo esta sido encerrada, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Betinho Pinto Coelho, solicitando inversão da preferência na votação, de modo que o projeto original seja apreciado em primeiro turno. Isto posto é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, este prejudicando o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei de número 3.794-2022, na forma original. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei números 3.954-2022, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1, 242 e 544-2023, estes na forma do substitutivo número 1, e 573-2023, com as emendas números 1 a 5, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 818-2023, e, tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto quatro emendas do deputado coronel Sandro, que receberam os números 1 a 4, e nos termos do parágrafo 2º, do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto da Comissão dos Direitos da Mulher, para aparecer. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei números 846 e 1.257-2023. Este, na forma do substitutivo número 2, prejudicando o substitutivo número 1, e 1.282, 1.306 e 1.316-2023, estes na forma do substitutivo número 1, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1.371-2023, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria à deputada Lohana, após o que, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o substitutivo número 1, salvo emenda, e a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado, em primeiro turno, o projeto de lei nº 1.371-2023, na forma do substitutivo número 1, com a emenda número 1. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal, e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei nº 1.517-2023, com a emenda número 1, e nº 1.896-2023, na forma do substitutivo número 3, este prejudicando os substitutivos nº 1 e 2. Anunciada a discussão em primeiro turno, do projeto de lei nº 1.991-2024, e tendo esta sido encerrada, o presidente, nos termos do inciso 37, do artigo 82, do regimento interno, deixa de submeter o projeto à votação. Na sequência, fazem uso da palavra, para declaração de voto, os deputados Ricardo Campos, Bosco, Lucas Lasmar, e Noraldino Júnior, cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando os deputados e os deputados, para a ordinária de amanhã, dia 25, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, levanta-se a reunião. Obrigado, deputado. Tem mais duas atas. Tem outras três, presidente. Com a palavra o deputado Charles. Ata da reunião ordinária, da segunda sessão legislativa ordinária, da 20ª legislatura, e 25 de abril de 2024. Presidência, o deputado Antônio Carlos Arantes, às 14 horas e 15 minutos, comparecem o deputado Antônio Carlos Arantes, as deputadas Ale Portela, Beatriz Serqueira, os deputados Bosco, Bruno Engler, Salim Strossel, Coronel Henrique, Cristiano Silveira, doutor Jean, grego da Fundação, a deputada Ione Pinheiro, o deputado Aleco Pimentel, a deputada Marli Ribeiro, os deputados Rodrigo Lopes, tio Torres e Zé Guilherme. Com a presença de 16 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as deputadas e deputadas para a reunião de terça-feira, dia 30, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Ata da reunião ordinária, da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura, de 30 de abril de 2024, presidência do deputado Eduardo Azevedo, de 14 horas e 15 minutos, às 14 horas e 15 minutos, comparecem os deputados do Aque Bechia Alencar da Silveira Júnior, deputado Eviatriz Serqueira, os deputados Minam Mulança, Bruno Engler, delegado Cristiano Xavier, Eduardo Azevedo, Fábio Avelar, as deputadas Ione Pinheiro, Macaia Varista, os deputados Mar Henrique Caixa, professor Wendel Mesquita, Rodrigo Lopes, Tiago Cótio Torres e Zé Guilherme, a presença de 16 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca os deputados e deputadas para a ordinária de quinta-feira, 2 de maio, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Ata da reunião ordinária, da segunda sessão legislativa ordinária, da 20ª Legislatura, em 2 de maio de 2024, presidência do deputado Eduardo Azevedo, a presença de cinco parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária terça-feira, dia 7, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. São as atas, senhor presidente. Obrigado, deputado Charles. Em discussão, a ata, não havendo a quem souber a ser manifesto, dou-a por aprovada. Questão de ordem, deputado Carlos Henrique. Sr. Presidente, eu venho solicitar um minuto de silêncio em função do ocorrido no Rio Grande do Sul. São mais de 300 cidades que estão reconhecidamente em calamidade pública, 90 mortos. E jamais na história daquele Estado nós vimos uma situação tão caótica, tão trágica e que nos traz uma reflexão realmente sobre essa questão climática. Nós não podemos ignorar a força e os efeitos da natureza que vitimizam pessoas, destroem vidas, destroem todo um contexto de uma história, de um Estado, todo ele atingido por essas chuvas. Então, muita coisa vai mudar certamente a partir desse episódio. E a gente tem que lamentar as vítimas, 90 vítimas, parabenizar o Tribunal de Justiça pelo envio de 10 milhões de reais para aquele Estado, também o Ministério Público com envio de 1 milhão de reais, a participação da Assembleia também que virou um posto de acolhimento e de recebimento de donativos, liderado por vossa excelência, enfatizar ainda a participação do governo do Estado, do Corpo de Bombeiro, as forças de segurança que lá estão prestando auxílio, solidariedade e apoio liderado pela ordem do nosso governador, Romeu Zema. Então, é um momento de solidariedade, o Brasil inteiro está solidário, as pessoas estão solidárias, está mobilizando os quatro cantos do país e do mundo. Essa é uma ação que está chamando a atenção de toda a humanidade, para a gente trazer realmente a reflexão sobre o nosso posicionamento com respeito à climatização. muito obrigado, minuto de silêncio, presidente. Questão de ordem, presidente. Fala, presidente. É sobre minuto de silêncio. Minuto de silêncio. Doutora Lohana também, não é mesmo? Presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio pelo falecimento precoce, inesperado, e que deixou todo mundo que o conhecia muito abalado, do Guilherme Fiúza, que é um cineasta com mais de 20 anos de história no cinema, uma pessoa importantíssima para o audiovisual mineiro, e para muito além do audiovisual mineiro, para o audiovisual brasileiro. A gente está falando de alguém que já participou de audiências públicas aqui nessa casa e nos brindou com o seu conhecimento, com a sua profundidade, e para além disso, presidente, com a sua capacidade de construção e de dar opiniões boas e construtivas para as políticas públicas do nosso Estado. A lei de cotas no cinema de Minas Gerais, que a gente propôs, por exemplo, vem por uma iniciativa dele e foi um grande parceiro dessa casa enquanto esteve por aqui. O Fiúza parte deixando uma legião de fãs, deixando uma legião de amigos e deixando todos aqueles que se divertiram, aprenderam, tiveram a honra de conviver com esse grande homem com uma sensação muito ruim de vazio no coração. Para além disso, ele foi também um grande militante pela democracia, nunca deixou de se posicionar nos momentos mais sérios, mais estratégicos e mais duros que a gente viveu nos últimos anos, presidente. Então, eu peço um minuto de silêncio para honrar a memória desse grande mineiro, Guilherme Fiúza. Perfeito, deputada Lohana. Portanto, a pedido do deputado Carlos Henrique e deputada Lohana, um minuto de silêncio nesse momento no plenário. Legenda Adriana Zanotto e aí questões de ordem, presidente. Obrigado a todos. Aproveitar a oportunidade em nome dessa casa, mais uma vez, reiterar a solidariedade desse parlamento, dessa casa, com o que vem acontecendo no Estado do Rio Grande do Sul, com o povo gaúcho, a Assembleia vem fazendo um esforço na ajuda também de recolhimento, de doações àquele Estado, àquelas pessoas que tanto estão necessitando, a partir, inclusive, de amanhã teremos um ponto de coleta aqui na Casa, desde ontem estamos fazendo a divulgação do PIX oficial do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para ajudar nesse momento tão difícil que aquele Estado passa, inclusive peço a todas as deputadas e deputadas que porventura puderem ajudar na divulgação também do PIX oficial do Governo do Estado para que a gente possa ajudar as famílias. O que vem acontecendo no Rio Grande do Sul só reforça a necessidade de discutirmos cada vez mais a questão das mudanças climáticas que nós estamos vivendo no mundo como um todo e essa Casa, desde três, quatro semanas atrás, já iniciou, inclusive, um seminário para discutir as mudanças climáticas, onde nós vamos discutir em todo o Estado, não só o que vem acontecendo, mas de que forma nós podemos amenizar esses problemas. Então, mais uma vez, a nossa solidariedade, toda a Casa, ao povo gaúcho, ao Estado do Rio Grande do Sul. Pela ordem, deputado Lucas Lasmar. Presidente, obrigado pela questão de ordem. O deputado é esse que subscreve, formula, nos termos do artigo 165 e 169 do Regimento Interno, questão de ordem a respeito da aplicação do artigo 136, parágrafo 2º do Regimento Interno, com amparo nos argumentos que apresenta a seguir. Apresentamos pedido de anulidade da oitava reunião extraordinária da Comissão de Saúde, realizada no dia 24 de abril de 2024, com início às oito horas da noite e 45 minutos, bem como os atos dela decorrentes por prejudicidade em razão do vício formal, por inobservância do artigo 136, parágrafo 2º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Preceituo o artigo 136, parágrafo 2º, distribuído em avulso parecer, sua discussão e votação serão adiadas para a reunião seguinte, que será realizada após o intertício de seis horas contadas no término da reunião. Apesar de a norma explicar que o adiamento deve ser após o intertício de seis horas contadas do término da reunião, a garantia de ativação do artigo está na distribuição em avulso do parecer. O artigo em nenhum momento menciona o requerimento de distribuição em avulso. A norma usa o participio passado do verbo distribuir. A redação do parágrafo 3º, inclusive, menciona o requerimento de distribuição, manifestando a vontade resolutiva original na diferenciação de requerimento e distribuído. Parágrafo 3º, a distribuição do avulso parecer deverá ser requerida pelo relator antes da leitura deste. Entretanto, mesmo com o fim da oitava reunião extraordinária da Comissão de Saúde, a sétima reunião extraordinária da Comissão de Saúde, às duas horas da tarde e 45 minutos, onde foi requerido a distribuição em avulso do parecer do projeto de lei 2.127-2024, de autoria do governador do Estado, o parecer só foi enviado para os deputados às 16 horas e 23 minutos, como atestado em anexo 1 do presente documento, após reiteradas cobranças, formalmente, às 3 horas e 47 minutos, às 4 horas e 12 minutos e às 4 horas e 17 minutos. Nesse sentido, noticiamos ao anexo 2 e 3 as provocações ao gabinete do presidente da Comissão de Saúde, à consultoria envolvida no parecer e assessoria da Comissão de Saúde, dando ciência do comprometimento ao prazo regimental. Outro assim, a ser confirmado pelas notas tacáficas, que já foram requisitadas, o presidente da Comissão foi provocado presencialmente na reunião, que negou o seu adiamento por diversas vezes. Vale ressaltar conjuntamente que a oitava reunião extraordinária se encerrou às 10 horas da noite e 7 minutos. Nem mesmo o término da reunião estaria cumprindo o intertício de início de 6 horas, já que o parecer foi enviado às 16 horas e 23 minutos. O parecer firmado pela reunião é extremamente perigoso. Se a garantia do tempo está apenas no fim da reunião do requerimento e não na efetiva distribuição do avulso do parecer, um parecer poderia ser enviado um minuto antes da reunião ou até mesmo não ser enviado, o que claramente afronta a intenção do legislador ao editar tal regra, bem como o rito democrático e a segurança jurídica. Então, presidente, eu gostaria de pedir uma serenidade, humildemente, a esse assunto, pelo projeto da GEOSP, está na pauta da APU, que começa agora às 2 horas e 30 minutos, para que a gente possa voltar a esse projeto e ser discutido na Comissão de Saúde, sem a devida regra do regimento interno e, claro, que é uma comissão de mérito que deve discutir esse projeto com calma e seriedade, principalmente se tratando de grandes hospitais do Estado de Minas Gerais. Peço esse entendimento, presidente. Obrigado, deputado Lucas. A presidência responderá à questão de ordem de V. Exª oportunamente, mas, de antemão, já registra de que a presidência já solicitou a retirada de pauta deste projeto da Comissão de Administração Pública até a decisão dessa presidência sobre a questão de ordem, então fique tranquilo sobre essa questão da votação agora de 2 horas e meia. A presidência vai pedir ao deputado... A presidência solicita ao primeiro-secretário, deputado Antônio Carlos Arantes, para que proceda a leitura da correspondência. Mensagem do orçamentista, senhor governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 131, de 2024, encaminhando o projeto de lei número 2309, de 2024, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento base dos servidores civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Ofício número 8.295, de 2024, presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o inteiro teor do despacho exarado pelo excelentíssimo senhor Conceberto Maurício Torres, nos saltos do balanço geral do Estado, referente ao exercício 23, no qual comunica que, em razão da abertura de vista ao governador do Estado, nos referidos autos, fica suspenso o prazo constitucionalmente previsto para a emissão do parecer prévio desta CURTE, nos termos do parágrafo 3º do artigo 233 do Regimento Interno. Ofício número 12, de 2024, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2023. Estas são as correspondências, senhor presidente. Obrigado, deputada Arantes, a presidência passa a receber proposições, conceder a palavra aos grandes oradores inscritos, por questão de acordo de lidos, não existem hoje oradores inscritos, portanto, vamos dar início à próxima fase, antes, porém, passar a palavra à deputada Bela Gonçalves para a questão de ordem. Obrigada, presidente. Hoje nós acordamos com uma notícia que nos traz alívio, respiro de liberdade e de justiça, porque a força-tarefa criada pelo Ministério Público, Assembleia de Minas e Polícia Civil chegou, finalmente, no resultado de deter um dos principais responsáveis pelas ameaças de morte, tortura, violência física e psicológica que nós vivemos nos últimos meses. Eu acho que esse é um recado importante para toda a sociedade, de que as ameaças contra parlamentares eleitas não vão ficar impunes, não vão ser banalizadas. Poderia ter sido diferente esse desfecho, poderia ter sido diferente se não fosse o empenho do presidente, do Ministério Público, da Polícia Civil e também a nossa cobrança, a nossa luta. Eu lembro da angústia da companheira Lohana trazendo aqui, olha, gente, nós temos que fazer alguma coisa. Eu lembro da solidariedade da força da Bia ao descrever o que essas violências significavam no nosso cotidiano e como impactavam a democracia. Eu lembro como isso me trouxe uma solidariedade muito grande com as minhas companheiras, vereadoras Cida Falabella e Isa Lourença, que tiveram, no caso da Isa, uma ameaça estendida à sua filha, com o endereço da creche da filha veiculada em chãs, grupos de ódio ligados à extrema direita. Eu sei que a prisão do Leon não vai acabar com os grupos da extrema direita e nem com a violência cibernética. Violência é essa que não apenas ameaça mulheres parlamentares, mas que também dissemina conteúdos de pedofilia, de ataque às escolas e diversas outras violências. Mas esse é um recado claro de que Leon foi o primeiro e um espaço para desmontar essas milícias digitais, esses grupos que se organizam para regogizar em cima do nosso sofrimento. Queria também dizer que, do ponto de vista pessoal, lembrando, fazendo uma retrospectiva do que esse período virou da nossa vida, a gente percebe que a gente tem mais força do que a gente imaginava, a gente tem mais força do que a gente imaginava, porque nós vivemos num cenário de angústia, ameaça, medo e ansiedade e nem por isso recuamos das nossas causas no parlamento, nem por isso abaixamos a cabeça. O objetivo deles não foi alcançado, mas não sem um custo pessoal e coletivo para nós. Mudei de casa, vivi sobrescolta, perdi os pequenos prazeres da vida, como o direito de comemorar a vitória do galo num pagode, tomando uma cervejinha no final do expediente. Mas disso até ir na padaria comprar um pão tranquilamente, sem me sentir o tempo inteiro ameaçada, foi também o que as minhas companheiras viveram. Não, não vão nos abordaçar, nos impedir de viver e exercer o nosso mandato parlamentar. Hoje, eu tenho consciência da nossa força e da força também das instituições que deram um recado para Minas Gerais e para todo o Brasil. Obrigada, obrigada a todo mundo que participou disso, obrigada, presidente, obrigada também ao líder do nosso bloco, Ulisses, e obrigada, sobretudo, às companheiras pela sua luta conjunta que foi tão importante. Obrigado, deputada Bela. Da mesma forma, essa presidência diz da importância desse dia de hoje, onde o Estado mineiro, o Estado brasileiro, reforça de que nós não aceitaremos nenhum tipo de coação, de chantagem, de ameaças contra qualquer um, especialmente contra as mulheres no Estado de Minas Gerais. Então, em nome da deputada Beatriz, deputada Bela, deputada Lohana, eu quero aqui me solidarizar com todas as mulheres do Estado que, porventura, estão sofrendo ou sofrem, sofreram ou estão sofrendo ainda esse tipo de ameaça. Hoje foi um dia importantíssimo para o Estado de Minas Gerais, para a nação, parabenizar a Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, esta casa aqui também, por este momento de hoje e que não finalizou. Nós sabemos que isso é só o começo do trabalho, da investigação que essas instituições, essas corporações continuarão fazendo para defender o Parlamento, defender a democracia, defender a mulher brasileira. Parabéns a vocês também. Quero passar, neste momento, a palavra ao deputado João Vítor Xavier para a questão de ordem. Presidente, boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Queria, inicialmente, me solidarizar com as colegas, como fiz o nosso grupo de WhatsApp, motivo de muita alegria para a gente ver que o crime não ficou impune. Isso é um respeito à democracia, isso é um respeito ao voto que vossas excelências tiveram, a cada um dos eleitores e eleitoras das senhoras, a democracia do nosso país e as mulheres do nosso país. Queria cumprimentar o presidente Tadeu pela coragem, pela firmeza, mas, acima de tudo, cumprimentar as senhoras, queridas colegas parlamentares, acima da função de parlamentar amigas que nós temos, por tudo que passaram, mas que esse caso seja simbólico de uma mudança na impunidade que campeia no nosso país. As pessoas acham que a internet é terra sem lei e que elas podem fazer tudo. Infelizmente, a gente ainda tem que conviver com isso. Mas, a cada vitória dessa, esse tipo de gente se enfraquece e a sociedade se fortalece. Então, meu abraço e minha alegria com o dia de hoje. Mas, presidente, queria aqui trazer um assunto muito importante e que me preocupa muito. Nós estamos vendo no Rio Grande do Sul a maior tragédia climática da história desse país. E é importante que essa casa se posicione de maneira muito clara sobre a responsabilidade que nós temos como parlamento e como Estado de Minas Gerais como um assunto gravíssimo. O clima está mudando. Nós estamos tendo eventos excepcionais climáticos. E a pergunta que deve ser feita é, o Estado de Minas Gerais está pronto para enfrentar esses eventos excepcionais? E aqui eu trago isso como uma preocupação fortalecida. Nós somos o Estado do Brasil com o maior número de barragens de rejeito de mineração. Nós somos um Estado que tem centenas de bombas relógios em todos os cantos. Barragens de minérios de ferro, barragens de ouro, barragens de outros tipos de minerais. E a pergunta que eu deixo aqui à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, não está na hora de revermos os parâmetros para concessão de legalidade de funcionamento das barragens no Estado? Por que essa pergunta, presidente? Porque nós temos parâmetros, deputada Beatriz, a senhora que é uma lutadora também por essa causa. Nós temos parâmetros em Minas Gerais que estão antiquados. As nossas barragens, muito provavelmente, não resistem ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. O clima está mudando, a natureza está mudando, o acúmulo de água está mudando e o período pluviométrico de incidência das chuvas tem sido muito mais radical do que foi no passado. Tem sido comum vermos chuvas de 200, 250, 300 milímetros num dia. E aí, com absoluta certeza, podemos afirmar, é preciso que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente reveja os parâmetros para o funcionamento das barragens no Estado de Minas Gerais. Porque se nós tivermos e teremos em Minas Gerais incidentes como os que tivemos no Rio Grande do Sul, a tragédia aqui pode ser ainda pior do que a de lá, deputada Macaé. Porque lá nós estamos falando de uma tragédia sem precedentes, que é o transbordo do Rio Guaíba. Aqui nós podemos falar do transbordo de Rio agravado do estourar de barragens. Porque nós temos barragens que são projetadas para um determinado nível pluviométrico, que já não é mais o nível pluviométrico de chuvas do momento em que nós vivemos na sociedade. A realidade hoje é distinta do que foi a realidade no passado. E aqui eu quero chamar a atenção da Secretária de Estado, Secretária Marília, de todo o corpo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. Também dos órgãos de controle, como o DNPM, o Departamento Nacional de Mineração, cada dia eles mudam a sigla, cada dia é uma sigla diferente. Mas todos os mecanismos de controle estão na hora de nós mudarmos os parâmetros. Porque as chuvas mudaram, os índices pluviométricos mudaram, a realidade de chuvas extremas do Estado mudou. E se nós tivermos chuvas no Estado de Minas Gerais, semelhantes às que tivemos em Porto Alegre, que chegou a acumular 700 mililitros em poucas horas, as nossas barragens não aguentam. Então é importante que seja feito um processo de aprofundamento com o controle do Ministério Público, que o doutor Carlos Eduardo faz um trabalho brilhante, dessa Casa, de todos nós deputados, da Comissão de Meio Ambiente, da Assembleia Legislativa, para que a gente faça mudanças profundas nesse processo, porque as nossas barragens são projetadas para índices pluviométricos, que já não são mais com os quais nós convivemos. Se Minas Gerais tiver algo perto do que tivemos no Rio Grande do Sul, a tragédia será ainda muito maior do que a que tivemos lá. E esse alerta vem de um dos maiores especialistas do Estado, que é o doutor Júlio Grilo, ex-superintendente do IBAMA no Estado de Minas Gerais, autoridade profunda no assunto e que me enviou um estudo profundo disso, que será enviado à Secretaria de Meio Ambiente para que sejam tomadas as providências e ao Ministério Público, para que possa acompanhar, sabendo do belíssimo trabalho que lá é feito. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado João Vitor. Com a palavra, nesse momento, o doutor Jean Freire. Senhor presidente, para uma questão de ordem, na mesma linha do deputado Lucas Lasmar, se trata da oitava reunião da Comissão de Saúde, onde eu vou... não há necessidade de detalhar os requerimentos, uma vez estão todos protocolados, essa é a nossa questão de ordem, mas nós tivemos vários requerimentos apresentados na comissão, no momento correto, e, no entanto, o presidente da Comissão de Saúde não deu conhecimento da matéria apresentada e também não procedeu com a votação da matéria. Nós viemos, portanto, senhor presidente, solicitar que avalia a necessidade de anulação da oitava reunião extraordinária da Comissão de Saúde e o retorno do projeto de lei 21-27-2024 à Comissão de Saúde, para sua devida apreciação, respeitando os ritos regimentais e sanando qualquer vício de formalidade que possa ser suscitado futuramente. Obrigado, deputado doutor Jean. Esgotado o prazo destinado à primeira parte. A presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 de interno, determina a anexação do requerimento nº 6.108 de 24 ao requerimento 5.790 de 24, ambos da Comissão de Saúde, por guardarem semelhança entre si. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos 6.622 e 6.691 da Comissão de Educação, 6.653, 6.658, 6.726, 6.728, 6.741 e 6.754 da Comissão de Segurança Pública, 6.688 da Minas Energia, 6.692 a 95, 6.698 e 6.699 da Transporte, 6.729 a 31 da Comissão de Agricultura, 6.733 a 36 e 6.738 a 40 da Comissão de Saúde, 6.742, 43 e 45 a 48 da Comissão de Trabalho e 6.761 a 63 da Comissão de Cultura, publicos para os fins do artigo 104 do regimento interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Transportes, reuniões ordinárias de 23 do 4 de 24 e 30 do 4 de 24, Comissão de Agropecuária e do Trabalho, reuniões ordinárias de 24 do 4 de 24, Comissão de Saúde, reuniões extraordinárias de 24 do 4 de 24, Cultura, reuniões extraordinárias de 30 do 4 de 24, Ciente, publique-se. Requerimento número 6.751 de 24, deputado Sargento Rodrigues solicitando o desarquivamento do projeto de lei complementar número 10 de 2015, a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 22 do artigo 232 do regimento interno. Requerimento do deputado Alberto Andrade e outros, solicitando a convocação de reunião especial para entrega de cidadão honorário ao senhor José Arthur de Carvalho Pereira Filho, a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno. A presidência passa a presidência ao deputado Arantes para que possa fazer a leitura de um requerimento. Requerimento número 6.802 de 24, do deputado Tadeu Martins Leite solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 3.725 de 22 de sua autoria, que se encontra para a hora do dia em plenário. Em votação, requerimento. Os deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao nosso presidente Tadeu Martins Leite. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário dessa casa. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Portanto, nós vamos dar início à votação. Desta forma, a presidência inicia. A votação em primeiro turno do projeto de lei número 754 de 2015 do deputado Antônio Carlos Arantes, que dispõe sobre a outorga coletiva do direito do uso de recursos hídricos e da outras providências. A Comissão de Justiça concule pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Minas e Energia opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresentou. E a Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 3 que apresentou. Emendado em plenário. Voltou o projeto à Comissão de Minas e Energia, que opina pela rejeição das emendas número 1 a 3. Portanto, para encaminhar com a palavra a deputada Bela Gonçalves. Presidente, nosso bloco debateu esse projeto e votaremos não, encaminhamos o voto não ao projeto, por entender que ele abre brecha para que empreendimentos sejam considerados de utilidade pública e, com isso, dispensem o EIA-RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental, motivo pelo qual a gente pode trazer grandes impactos para as nossas bacias hidrográficas. Também porque eles vaziam a deliberação dos conselhos sobre as outorgas de água, dando, muitas vezes, aos empreendedores uma autonomia que desconsidera o caráter sistêmico da bacia. É importante dizer que tem rios de Minas Gerais que estão secando por ausência de uma análise sistêmica das outorgas de água. E esse projeto poderia agravar isso, matando vários rios de Minas Gerais, motivo pelo qual a gente encaminha o voto não. Obrigado, deputada Pella. Para encaminhar, deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário dessa casa. Nobres colegas, a nossa manifestação é pela aprovação desse projeto, que está em primeiro turno e que ainda volta para as comissões, para que possamos aprofundar essa discussão. Uma discussão muito importante, quando se diz a questão de outorga coletiva de água. O nosso projeto, diferente do que pensa a oradora que me antecedeu, é o contrário, porque, a partir do momento que você coloca uma outorga coletiva, isso significa que você vai diminuir conflitos. Ao invés de uma pessoa, a cada ponto, coletando água, e, muitas vezes, a parte de baixo, quando não é um rio bastante caudaloso, pode, às vezes, faltar água para aquela pessoa. Quando você faz a água coletiva, você faz uma retirada inicial e, a partir de fora do rio, é que você faz a distribuição. Ou seja, você vai poder regular a vazão do rio, você vai poder controlar o número de outorgas, e muito pelo contrário, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, sem contar que essa é uma discussão muito profunda aqui nesta casa, no nosso Estado, onde é o Estado que mais tem dificuldades para os irrigantes. E, quando eu estou falando de irrigantes, eu estou falando dos grandes irrigantes, não. Os grandes irrigantes têm lá seus projetos, têm lá suas consultorias, estou falando dos pequenos, aquelas pessoas que precisam irrigar um hectare, dois hectares, cinco hectares, e não têm acesso a toda essa documentação, a forma de organizar aquele processo. Ou seja, desta forma, de forma coletiva, com assistência de EMATER, com assistência do próprio IGAM, orientando a Secretaria de Meio Ambiente, nós vamos poder normatizar de forma aonde as pessoas possam fazer, de forma coletiva. E, sem contar que esse projeto passou também pelo crivo de comissões e de muitas discussões, inclusive com contribuições importantes do deputado Raul, da deputada Maria Clara Marra, e de tantos parlamentares desta Casa. E que estarão abertos nas novas comissões, novamente, voltando para as comissões, para que possamos aperfeiçoarmos. Em nenhum momento nós pensamos em criar formas de produzir sem preservar. É possível, nesse país, nesse Estado, produzir e preservar. E eu falo também que é uma grande hipocrisia neste país, neste Estado, principalmente no Estado de Minas Gerais, aonde se chega a chover mais de 1.300, 1.500, 2.000 milímetros, a água cai na terra, deputado Bosco, e vai para o rio, e do rio vai para o mar. E a pessoa, na margem do rio, muitas vezes, precisando de uma coleta, uma autórgata, para irrigar um hectare, dois hectares, a sua horta, ou a sua produção um pouco mais extensiva também. Ou seja, é uma hipocrisia chover tanto como chove aqui, também no Nordeste, e as inundações nos rios, nas cidades, sendo que essa água poderia ter sido retida no solo através da irrigação. Irrigando, você vai produzir. Produzindo, você está sequestrando o carbono, porque é onde você tem uma atividade econômica, ali do campo, de milho, de café, de tudo, você sequestra carbono, e, ao mesmo tempo, você preserva o meio ambiente. É possível produzir e preservar, e este projeto tem o principal objetivo. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Arantes. Eu quero solicitar a Vossa Excelência que façam a rápida chamada dos deputados para que a gente possa iniciar a pauta de votações no dia de hoje. Deputado Tadeu, presente. Deputado Aveninha. Deputado Duarte Bechir. Betinho Pinto Coelho. Presente, está aqui. Antônio Carlos Arantes, presente. Avencaria Silveira, Júnior. João Vitor Xavier, presente. Adriana Varenga, presente. Ale Portela. Ana Paula Siqueira. Andréa de Jesus. Arvem Santiago. Presente. Arnaldo Silva. Beatriz Serqueira, presente. Béva Gonçalves, presente. Betão, presente. Binda Ambulância. Busca o presente. Agora são três horas e dois minutos. Você está acompanhando direto do plenário da Assembleia Legislativa que fica em Belo Horizonte a chamada que está sendo feita pelo deputado Antônio Carlos Arantes para a recomposição do quórum aqui no plenário. Quem solicitou que o deputado Arantes fizesse essa chamada foi o presidente da Assembleia que conduz os trabalhos hoje aqui na Assembleia, no plenário, o deputado Tadeu Martins Leite. Algumas manifestações foram feitas aqui neste início de tarde aqui no plenário da Assembleia e sobre elas eu converso nesse momento com o meu colega Heitor Peixoto. Heitor, boa tarde para você. Bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Obrigado. Boa tarde a todos que nos assistem. Heitor, o início da reunião de plenário foi movimentado com muita notícia, muita informação, várias manifestações. Uma delas feita pelo presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite em relação às vítimas das enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Ele reforçou, Heitor, a solidariedade a essas vítimas. Exatamente, Fernando. É uma manifestação que já tem acontecido nos últimos dias por parte do Parlamento Mineiro, também, claro, do presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite, o deputado dizendo, o presidente dizendo aí que a partir de amanhã deve ser aberto um ponto de arrecadação de doações, um ponto físico aqui na Assembleia, também falando aí da divulgação que o parlamento está fazendo da chave PIX oficial do estado do Rio Grande do Sul para arrecadação de doações em dinheiro, para as pessoas que queiram enviar a sua ajuda ao povo gaúcho. Também, renovando, Fernando, um alerta que o presidente tem feito bastante sobre a urgência de debates sobre essa questão das mudanças climáticas, desses eventos extremos que temos visto. A Assembleia, inclusive, está, nesse momento, realizando um evento exatamente nessa linha de discussão, uma proposta do próprio presidente Tadeu Martins Leite. Isso já vinha sendo anunciado desde o ano passado, Fernanda, a necessidade desse debate, dessas discussões em torno desses eventos extremos, que não é o primeiro que acontece, claro que é de maior dimensão que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul, mas vários outros eventos extremos estão acontecendo por todo o mundo, e o presidente já dizia isso no ano passado, da importância de discutir essa questão dos impactos das chuvas e também partes do estado de Minas Gerais sofrendo com estiagem, com secas. Então, ele renovou de novo, renovou mais uma vez esse alerta da importância desses debates aqui na Assembleia de Minas. Heitor, tivemos também uma manifestação do deputado Lucas Lasmar. Ele pede à mesa da Assembleia, por meio de uma questão de ordem feita por ele aqui no plenário. Ele pede, então, à mesa da Assembleia que anule uma reunião da Comissão de Saúde. Nesta reunião, os deputados emitiram parecer ao projeto de lei do governador Romeu Zema, que trata do Serviço Social Autônomo de Saúde. Ele pede que essa reunião seja anulada, não é isso, Heitor? Ela foi realizada no dia 24 de abril. Exatamente. A comissão, então, fazia a discussão desse projeto. Na verdade, o parecer da comissão a esse projeto é um projeto que está encontrando bastante resistência, Fernanda, por parte aqui da oposição. Um projeto que abre caminho para que entidades privadas façam a gestão de hospitais públicos no estado de Minas Gerais. Entidades sem fins lucrativos, mas há uma discordância frontal por parte da oposição. E aqui houve um questionamento com relação ao rito da reunião, que a reunião só poderia ter ocorrido depois de seis horas da distribuição do avulso desse parecer e o entendimento dos deputados é que isso não aconteceu. O parecer atrasou para ser distribuído para eles, então, que não deu esse prazo de seis horas para o conhecimento do parecer que foi distribuído em avulso. Uma questão de ordem, então, pela nulidade, pela anulação dessa reunião e de todos os atos dessa reunião ocorrida lá na Comissão de Saúde no dia 24 de abril. Vamos ver, na sequência, a resposta a essa questão de ordem por parte do presidente da mesa da Assembleia. Muito bem. Heitor, tivemos também outra notícia importante nesse início de reunião aqui no plenário. O deputado Antônio Carlos Arantes, que é o primeiro secretário da mesa da Assembleia, leu a correspondência do dia aqui no plenário e nessa correspondência chegou, foi lido aqui em plenário, foi lida uma mensagem do governador encaminhando o projeto de lei de revisão geral dos servidores. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque começam agora as votações aqui no plenário. Em votação, o substitutivo número 3, salvo emendas. Em votação. Está em votação, então, neste momento, o projeto de lei do deputado Antônio Carlos Arantes, que trata da outorga coletiva do direito de uso dos recursos hídricos. Segundo o deputado, essa outorga coletiva permitirá que os usuários de recursos hídricos negociem a melhor maneira de aproveitamento sustentável desses recursos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Tivemos manifestações contrárias por parte do deputado Bela Gonçalves, da oposição, falando que vota contra o projeto, entendendo que ele abre brecha para dispensa do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ao meio ambiente desse tipo de empreendimento a partir desse projeto, que foi descartado pelo autor da matéria, o deputado Antônio Carlos Arantes. Votaram sim, 35 senhoras e senhores deputados. Votaram ou não, 14 senhoras e senhores deputados. Não ouviu voto em branco. Portanto, está... Registra o meu voto, não. Deputado Andréia aqui. Registra o meu voto, não. Presidente, sim ou não, deputado Andréia? Não. Registra o voto, não, deputado Andréia. Registra o voto, sim, do deputado Gustavo Santana. Registra o voto, sim, do deputado Arantes. Registra o voto, sim, presidente. Voto, sim, deputado Eduardo. Voto, sim, deputado Wilson Batista. Presidente, sim. Voto, sim, deputado Neilandro Pimenta. Voto, sim, deputado Alencar da Silveira. Portanto, está aprovado o substitutivo número 3, salvo emendas. Com a aprovação do substitutivo número 3, ficam prejudicados o substitutivo número 1, 2 e o projeto original. Portanto, nesse momento, em votação, as emendas número 1 a 3, comparecer pela rejeição. Em votação. Emendas 1 a 3 do projeto. Uma delas suprime a autorização dada ao Executivo para celebrar parcerias público-privadas em obras de uso múltiplo das águas. Outra emenda retira o dispositivo que inclui, entre essas obras, as infraestruturas coletivas que beneficiam mais de um usuário de recursos hídricos. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. E a terceira emenda, comparecer também pela rejeição, estabelece que na concessão da autorga deve ser considerada exclusivamente a capacidade de vazão e avaliação sazonal da região em que estiver a fonte hídrica. Emendas, comparecer pela rejeição. Vamos ver. Votaram sim, 15, senhoras e senhores deputados. Votaram não, 33, senhoras e senhores deputados. Portanto, estão rejeitadas as emendas número 1 a 3. Discussão. Registro o voto não, senhor presidente. Registro o voto não, deputado Leonidio Bolsas. Discussão em turno único do Proédio de Lei nº 1.978, de 2024, do governador do Estado, que autoriza a abertura do crédito suplementar o orçamento fiscal do Estado e altera o artigo 2º da Lei nº 24, 678, de 17 de janeiro de 2024. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a subemenda nº 1, que apresenta a emenda nº 2 e com a emenda nº 10, que apresenta, e pela rejeição das emendas nº 1, 3 a 7 e 9. Em discussão, o projeto. Para discutir, deputada Bela Gonçalves. Boa tarde, parlamentares, novamente. Esse projeto de lei, que hoje a Assembleia Legislativa vota, ela fixa o destino de R$ 1 bilhão do orçamento do Estado de Minas Gerais. Nós estamos falando de quase 1% do orçamento do Estado, e não é qualquer bilhão. São recursos que devem ir para o enfrentamento da miséria em Minas Gerais. Para vocês terem ideia, um trabalhador que ganha um salário mínimo, hoje, R$ 1.640, demoraria 50.513 meses para obter 1 bilhão. Mais de 4 mil anos. Isso, gente, significa que 1 bilhão é muito dinheiro para erradicar a miséria em Minas Gerais. Recurso esse, extremamente necessário para a nossa população, que vive em situação de pobreza, extrema pobreza. Considerando a população de Minas Gerais, 20,5 milhões de habitantes, nós temos 44%, quase metade, que são mais de 9 milhões de pessoas, cadastradas no CAD único das políticas de assistência social. Nós temos 22% das famílias de baixa renda, com renda entre 218 e meio salário mínimo por mês. Nós temos 37% das famílias com rendimento acima de meio salário mínimo até um salário mínimo. Ou seja, a pobreza em Minas Gerais, ela impera. Mas só a luta muda a vida. A luta aqui travada, junto com categorias de trabalhadores, usuários da assistência social, as audiências públicas numerosas e a disputa em plenário, conseguiu garantir que essa casa evitasse o desvio desse recurso pelo governo Zema. Nós lutamos por 1 bilhão de reais e nós garantimos que 1 bilhão de reais fosse inserido no orçamento do Estado de Minas Gerais e não só negado, como estava sendo feito pelo governo, na lei orçamentária do ano passado. São 107 milhões para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, 98 milhões para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, 256 milhões para a Secretaria de Estado de Educação, 123 milhões para o Fundo Estadual de Saúde, 14 milhões para a Secretaria de Estado, Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Destaco aqui o papel do deputado Ricardo Campos, que negociou a retomada de programas como o Proleite e também o Luz para Todos no Estado de Minas Gerais a partir de emendas e 16 milhões para o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Nós reivindicamos desde o início que a maior parcela desse orçamento ou sua totalidade fosse para a assistência social, que é quem lida na ponta com a pobreza e a extrema pobreza no nosso Estado. Nós alcançamos isso parcialmente. É importante dizer que os recursos têm agora mais controle social, porque alguns pontos têm que ser observados por essa lei complementar que está sendo votada hoje. Primeiro ponto, os programas e ações sociais de erradicação da pobreza e extrema pobreza devem ser carimbados nesse recurso. Segundo ponto, o planejamento, a elaboração de um plano mineiro de combate à miséria é uma prerrogativa para que esse recurso seja utilizado. A gente já tem vários anos sem o plano ser elaborado. Conseguimos vincular a elaboração do plano aos recursos. E conseguimos também o compromisso de convocação do grupo com o ordenador do Fundo de Erradicação da Miséria, que deve ser publicado, pelo menos é o que foi acordado dessa vez, não é, Macaé? Conosco, na semana passada. Ou seja, é vitória, é vitória de um plano de erradicação da miséria, de um conselho de gestor desse recurso, de mais cuidado social, com um recurso que virou aumento de imposto para a população e estava sendo desviado. Mas eu queria falar agora da assistência social, que foi a nossa luta desde o início, que grande parte desse recurso fosse, não é, Baião? Oi, para você. Para a assistência social. Nós conseguimos triplicar o valor que estava previsto na lei orçamentária anual desse ano. Porque além dos 107 bilhões, milhões de reais, que estavam previstos na LOA para o Fundo Estadual de Assistência Social, por meio de luta e de muita negociação, nós conseguimos adicionar outros 225 milhões para o Fundo Estadual de Assistência Social. Com isso, o fundo, Baião, tem previsto, para ser executado esse ano, 332 milhões de reais. Ai do governo se disser que não foi isso, porque é isso que está sendo aprovado em lei. Se ele tentar desviar esse recurso que foi conquistado pela população, por usuários e trabalhadores, nós temos que ir para cima, nas instâncias de controle social, como são os conselhos e as conferências. Porque o que hoje está sendo aprovado são 332 milhões de reais para assistência social, três vezes o valor inicialmente previsto. É uma vitória. Obviamente que a luta não acaba e que a gente ainda quer que 1% do orçamento do Estado vá para assistência social. Mas é de luta em luta que a gente vai avançando. E essa luta, sobretudo, trouxe um aspecto muito importante que foi o envolvimento de usuários e trabalhadores na ponta, debatendo o orçamento público. Esse debate que o governo do Estado gosta de ver encastelado dentro da Assembleia Legislativa, distante do povo, para a qual ele vai dizer depois que não tem dinheiro para fazer ações, tem sim, nós conseguimos provar e direcionar. Falta agora, deputados, deputada Lúdia, com quem eu conversei muito, garantir que esses 332 milhões cheguem aos municípios, não sejam desviados, porque todo mundo tem relações com prefeitos que sabe que está pesado demais lidar com a situação dos idosos em instituições de longa permanência, com a população em situação de rua, com as políticas de proteção às mulheres, crianças e adolescentes, sem qualquer orçamento estadual para isso. Porque o que hoje o Estado paga, pagava, era irrisório. Temos agora a oportunidade de fazê-lo pagar um valor que é mais significativo e justo para as famílias. Por isso, vamos seguir na luta. E eu gostaria de dizer que o que passou nós não vamos esquecer. A tentativa de desviar o Fundo de Erradicação da Miséria, ela já está denunciada no Tribunal de Contas, no Ministério Público, e levou a uma ação de responsabilidade, para a qual o governo vai ter que responder por crime de responsabilidade, por ter utilizado, por meio de decreto, quase 100 milhões de reais de recurso vetado. É crime de responsabilidade, é improbidade administrativa e é imoral. O Zema pode ser caçado por isso. E eu espero que a gente não esqueça disso, porque é um desrespeito. A Assembleia Legislativa, a utilização de recursos, sem autorização legislativa para isso, é uma violação das leis e da Constituição do Estado. Caçação para o Zema, porque desviar recurso da miséria é, de fato, algo que ultrapassa qualquer grau de imoralidade, mais do que imoral, é nojento, é nojento. A luta segue. Queria agradecer às companheiras e companheiros pela mobilização, ao Bloco Democracia e Luta, e também encaminhar o voto sim a esse projeto de lei complementar que vai estar votando hoje três vezes mais o orçamento para assistência social e a garantia de que o Fundo de Erradicação da Miséria vai ser usado em ações que irradiquem a miséria e não pagando conta de empresário que apoia o Zema. Muito obrigada. Obrigado, deputado Dabela Gonçalves. Não há outros oradores inscritos, portanto, encerra-se a discussão. Presidência, nos termos do inciso 2 do artigo 173, combinado com o parágrafo 2º do artigo 204 do Regimento Interno, deixa de receber uma emenda do deputado Ricardo Campos por falta de pressupostos regimentais. Portanto, neste momento, para encaminhar com a palavra o deputado Ricardo Campos. Excelentíssimo senhor presidente, caros colegas deputados, caras colegas deputadas, eu venho aqui primeiro justificar o motivo o qual nós pedimos encaminhamento dessa votação. O governo aprovou com apoio da maioria de seus parlamentares nessa casa o aumento dos impostos para os mineiros, alegando que os recursos oriundos desse aumento dos impostos votados pelos vários deputados dessa casa ligada ao governo seriam para beneficiar a população mais carente do nosso Estado. E aí, nós vimos aqui um aumento de receita na casa de R$ 1 bilhão, estimado para o ano de 2024, e olha lá, acréscimo em torno de 10% a 15% por ano até o ano da vigência dessa lei aprovada, do aumento dos impostos por esses colegas nessa casa. Pois bem, o fundo da erradicação da miséria, no nosso entendimento, ele deveria ser totalmente utilizado para promover o acesso à saúde, para promover o acesso à educação de qualidade, para promover a qualificação profissionalizante, para promover também o fim da miséria, e mais ainda o acesso e a oportunidade à população que mais precisa. E assim como nós vimos em vários países, a bem de citar a China, que erradicou a miséria, que acabou com a pobreza e com a fome, nós promovemos a ação de equidade. Você investe mais recursos aonde é mais pobre, aonde tem menos condições, para a partir dali poder promover o restante das ações do Estado. O governador foge do que ele propôs com a ampliação de impostos aqui no Estado. Um fundo da erradicação da miséria, votado pela maioria desses deputados dessa casa, criou um fundo de um bilhão de reais. E aí o governador trouxe agora essa casa, um projeto de lei, com a proposta de suplementar os orçamentos, para iniciativas que aparentemente podem ser vinculadas às ações de enfrentamento à miséria, mas que nós vimos que tenta meramente desviar o foco do ponto de vista orçamentário. Recursos para a educação, recursos para a saúde e outras áreas que merecem recursos, que precisam ter aporte, mas precisam ser priorizados num recurso próprio, votado no orçamento anual por essa casa. Uma vez que um fundo para erradicar a miséria tem que ser investido com aquela finalidade. Como bem disse a deputada Bela, os nobres companheiros e companheiras do Bloco Democracia e Luta, propuseram aqui soluções para que o governo utilizasse esse um bilhão de reais para promover acesso à água, às comunidades rurais, para promover acesso à energia através do programa Luz para Todos, ou programas que coloquem a energia que hoje é a maior potência do nosso Estado. A energia fotovoltaica, através das microusinas geradoras, para acabar com a conta de luz dos nossos agricultores familiares, da população pobre, das associações comunitárias, que pagam 2 mil, 3 mil, até 4 mil reais por mês em contas de luz dos poços artesianos, que levam água para suas casas e também para suas pequenas irrigações. Pois bem, antes, uma derrota do governo, que não quer investir na erradicação da miséria, mas na tentativa de avançar com a proposta de que o mínimo seja feito, foi bem discutido. Eu cumprimento o líder do governo, João Magalhães, o nosso relator, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Finanças, Zé Guilherme, que tentaram conduzir conduzir da forma mais serena para que, pelo menos, parte dos recursos viessem a ser direcionados através do Fundo Estadual de Assistência Social. E aí, com a retomada, a criação efetiva do Comitê Gestor do Fundo da Erradicação da Miséria, nós possamos, deputado Lelego, ter projetos dos nossos municípios, das nossas regiões, dos suas, apresentados para que esse Conselho aprove a ação. efetiva que realmente promova o desenvolvimento da vida de quem para isso precisa. E aí, nós, assim, esperamos que esses acordos pactuados conosco sejam efetivados. E o motivo aqui, presidente, do nosso encaminhamento é porque, durante essas tentativas, parte dos recursos que nós negociamos para que o principal órgão do Estado, a principal autarquia do Estado, que faz ações diretas de promoção ao desenvolvimento social e socioeconômico da região do semiárido, da região mais pobre de Minas, Norte de Minas, Jequitinhon, Amucuri, Vale do Rio Doce, e parte de Vale do Rio Doce, que é o IDN, que lá na reforma administrativa foi sucateada ainda mais, pudesse ter oxigênio, pudesse ter recursos para que pudesse fazer as ações, deputada Macaé, que colocaria apoio para os arranjos produtivos das comunidades quilombolas, que colocará recursos para que as nossas comunidades rurais tenham água, tenham pontes, tenham acesso à escola, tenham mais dignidade. E aí o governo, o governo acordou conosco a bagateira de 50 milhões de reais, que não é nada para resolver o tamanho do problema que nós temos numa região que sempre foi esquecida. mas aqui nós hámos de acreditar nesses colegas deputados, porque no governador várias promessas ao povo mineiro, várias promessas à segurança, à saúde, à educação, aos aposentados, e pasmem, nada é cumprido. Então, confiando na palavra do líder de governo, confiando na palavra do meu líder, Ulisses, nosso grande líder do Bloco Democracia e Luta, do nosso líder da minoria, doutor Jean, que validam que, através do acordo feito por nós, o governo do Estado vai cumprir, através da CEDESI, vai cumprir, através do IDENE, os recursos na origem de 50 milhões de reais para que possam fazer as ações de enfrentamento à seca, de convivência com a seca, as ações que vão levar água para as comunidades rurais, que vão garantir os recursos hídricos, não só do ponto de vista da questão do abastecimento de água, mas também para a salientação animal, com a execução de políticas de barraginhas, com a execução da política das cisternas, com a garantia de energia e, mais ainda, as microusinas geradoras fotovoltaicas. Eu acredito que é o início de uma boa vontade, que os nobres colegas parlamentares apresentam o que irão fazer com que um governo que mente que um governo que não cumpre, que um governo que só beneficia os grandes empresários, vai propor e vai executar para quem mais precisa. Nós estaremos aqui, deputada Bela, vigilantes para que esse orçamento que será suplementado agora ao governo do Estado seja executado à risca. E aí, em detrimento, principalmente, da politicagem eleitoral que queirão fazer agora em verso de eleição. Nós queremos que as comunidades rurais, deputado Betão, que possuem poços artesianos ou laticínios ou tanques de leite ou beneficiadoras de polpa de fruta, recebam, deputado Tadeu Martins, nosso nobre presidente, o atendimento que o Estado tem que fazer, sem olhar o lado político, sem olhar o lado partidário, mas olhando o povo, olhando quem precisa, que são os pagadores de impostos. Então, eu quero aqui encaminhar para que nós possamos fazer com que essa casa, que legisla em favor do povo, aprove um crédito suplementar de quase um bilhão de reais para o governo, mas na garantia de que os 330 milhões de reais do Fundo Estadual de Assistência Social vai ser executado, vai ouvir essa casa legislativa, vai ouvir a demanda da sociedade, através do comitê gestor, que os 258 milhões de reais para a CEDES, assim como tratei com a secretária Elisabeth Jucá, assim como tratei também com o diretor-geral do IDN Carlos Alexandre, sejam efetivados de forma ampla e democrática, sem apadrinhamento político, porque nós não podemos colocar a vida do povo em risco em função de eleições. O povo é maior e além do que eleições. E nós precisamos respeitar um cidadão que está lá na zona rural de um município que está lá esperando há 30 anos uma pavimentação de uma rodovia ver efetivamente um recurso que foi aprovado por essa casa cumprir com a sua obrigação. Então, eu quero aqui encaminhar o voto, sim, nessa propositura, nesse projeto, contando que esses deputados vão nos ajudar a cobrar o governo a executar os recursos para quem mais precisa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ricardo Campos. A presidência vai iniciar a votação, portanto, pede às deputadas e deputadas para que possam retornar ao plenário antes registrar neste momento a presença dos alunos da Escola Cívico-Militar professora Luzia Ferreira da cidade Santa Cruz de Minas. Sejam bem-vindos, bem-vindos a esse parlamento aqui do Estado de Minas Gerais, à Assembleia. Portanto, sejam bem-vindos. Portanto, em votação o projeto salvo emendas e subemenda. Em votação. O projeto de lei do governador Romeu Zema autoriza o governo a abrir crédito suplementar ao orçamento do Estado até o limite de aproximadamente 919 milhões. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. esse é aquele recurso que veio do aumento da arrecadação do ICMS dos produtos supérfluos. A oposição queria todo ele aplicado no FEAS, o Fundo Estadual de Assistência Social. O governo enviou um projeto com a distribuição desses valores por diversas pastas do Estado que tem ações de enfrentamento à pobreza. votaram sim 57 senhoras e senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado o projeto salve emendas e subemenda neste momento em votação a subemenda número 1 a emenda número 2 e a emenda número 10 comparecer pela aprovação em votação em linhas gerais A deputada Bela explicou o teor dessas alterações entre elas está triplicando o valor do orçamento para o Fundo de Assistência Social dos 107 milhões originais para 332 milhões A segunda chamada de votação em votação Também que o dinheiro seja usado prioritariamente em programas e ações que estão previstas na lei que criou o Fundo de Erradicação da Miséria e ainda o compromisso da criação do Plano Mineiro de Combate à Miséria e também a observação do grupo coordenador do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria na definição da aplicação desse dinheiro Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados no voto não ou em branco portanto estão aprovadas a subemenda número 1 a emenda número 2 e a emenda número 10 com aprovação da subemenda número 1 a emenda número 2 ficam prejudicadas as emendas número 2 e 8 nesse momento em votação as emendas número 1 3 a 7 e 9 comparecer pela rejeição em votação encaminhamos o voto não senhor presidente senhor presidente registrou o voto no projeto companheiro sim deputada na emenda ou no projeto principal registro o voto sim deputada na emenda ou no projeto principal na emenda presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação dentre os programas que deverão ser priorizados com esse dinheiro aqueles de enfrentamento a situações de pobreza e desigualdade promoção da proteção social por serviços e benefícios sócio-assistenciais reforço na renda das famílias direito à alimentação adequada melhoria do padrão de vida das pessoas novas oportunidades de trabalho emprego e formação profissional votaram ou não 54 senhoras e senhores deputados ou voto sim ou branco portanto estão rejeitadas as emendas número 1 3 a 7 e 9 discussão registrar o voto registrar o voto não do deputado Cristiano Xavier discussão em turno único do projeto de resolução número 40 de 2024 da mesa da assembleia que concede o título cidadão honorário do estado de minas gerais a Humberto Eustáquio Soares Martins em discussão o projeto na hora dos inscritos encerra essa discussão portanto a providência vai iniciar a votação deste projeto em votação Humberto Eustáquio Soares Martins é ministro do Superior Tribunal de Justiça ele é nascido na cidade de Maceió em Alagoas e desempenhou funções relevantes no Ministério Público na Advocacia Pública no Magistério e na Advocacia Privada presidência vai proceder à segunda chamada de votação nem votação em 2006 como resultado de sua notória carreira no Poder Judiciário foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça por lá esteve no exercício da presidência da corte nos bienes de 2017 18 e 20 a 22 foi vice-presidente da casa do Conselho de Justiça Federal e do Conselho de Administração votaram sim 54 senhoras e senhores deputados no voto não em branco portanto está aprovado o projeto discussão em turno único do Proédio de Lei número 369 de 2023 da deputada Chiara Biondini que institui o Dista do Aldo Movimento Mães que Oram Pelos Filhos no Calendário do Estado a Comissão de Justiça conclui a perconcionalidade do projeto na forma do subsútil número 1 que apresenta a Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subsútil número 1 da Comissão de Justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação do subsútil número 1 do projeto da deputada Chiara Biondini em votação de acordo com esse projeto fica instituído o Dista do Aldo das Mães que Oram Pelos Filhos a ser comemorado todo o ano no dia 30 de março a autora é a deputada Chiara Biondini presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o objetivo da autora é incentivar as mães a se reunirem nas igrejas escolas associações e residências para orar pelos seus filhos nesse sentido ao incluir o dia 30 de março no calendário oficial de eventos do estado o projeto pretende pautar a importância desse ato na família das pessoas votaram sim 57 senhoras e senhores deputados um deputado votou não nenhum presidente correção do meu voto voto sim então 58 deputados votaram sim não houve voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em segundo turno do prédio de lei número 3.456 de 2022 do deputado Tiago Cota que dispõe sobre a criação do programa estadual de incentivo aos produtores rurais atingidos pelas chuvas e da outras providências a comissão de agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em CRSA discussão vem à mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes solicitando o adiamento da votação do projeto em votação o requerimento as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o requerimento discussão em segundo turno do prédio de lei número 3.796 do deputado Mauro Tramonte que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer doce mineiro no tacho de cobre a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno vem à mesa requerimento do próprio deputado Mauro Tramonte solicitando o adiamento da discussão deste projeto em votação o requerimento as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado discussão em segundo turno do proédio de lei número 970 de 2003 o deputado Raul Belém que dispõe sobre a desafetação da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo adoro ao município de Arapurã a área correspondente a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não oradores inscritos sem ser essa discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação o projeto de acordo com esse projeto fica desafetado o trecho um trecho da rodovia MGC 452 com extensão de 2 km o projeto determina também que o poder executivo fica autorizado a doar ao município de Arapurã no triângulo mineiro a área correspondente a esse trecho de rodovia em votação o município de Arapurã fica com a responsabilidade pela segurança e pelas obras de manutenção e conservação do trecho a prefeita do município encaminhou um ofício no qual manifesta interesse por essa transferência uma vez que o trecho já possui muitas residências e intenso tráfego de veículos sendo necessária essa execução de melhorias na via votaram 153 senhoras e senhores deputados no voto não em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do prédio de lei número 1130 de 2023 deputado Ricardo Campos que reconhece como de relevante interesse cultural do estado o festival mundial da cachaça realizado no município de Salinas a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subsútil número 1 que apresenta em discussão o projeto na hora dos inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação do subsútil número 1 em votação de acordo com o deputado Ricardo Campos autor do projeto o município de Salinas é conhecido como a capital mundial da cachaça e a celebração do festival mundial da cachaça está enraizada na cultura local refletindo a identidade e as práticas culturais do povo mineiro a presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação ainda segundo o autor deputado Ricardo Campos o festival atrai uma grande quantidade de visitantes e turistas de todo o país e do exterior e com isso há um significativo impacto econômico na região promovendo o desenvolvimento local e fomentando o setor de turismo com benefícios diretos e indiretos para a economia de Minas Gerais votaram-se em 50 senhoras e senhores deputados no voto não e branco portanto está aprovado o subsútil número 1 discussão em primeiro turno do Proédio de Lei número 987 de 2019 da deputada Ione Pinheiro que declara patrimônio histórico artístico cultural do Estado a estátua do Juquinha da Serra do Cipó a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsútil número 1 que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subsútil número da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos em serra se a discussão a presidência retira de pauta o projeto pela ausência da autora discussão por gentileza registro o voto sim no projeto anterior registro o voto sim deputado Raul Belen no projeto anterior discussão em primeiro turno do Proédio de Lei número 1187 de 2019 deputado professor Wendel Mesquita que autoriza o Poder Executivo a criar o Banco Estadual de Hortes e Próxidos e Meios Auxiliares de Locomoção para atendimento às pessoas com deficiência física e das outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsútil número 1 que apresenta a comissão de pessoas com deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do subsútil número 2 que apresenta e pela rejeição do subsútil número 1 da comissão de justiça comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do subsútil número 3 que apresenta em discussão o projeto na hora dos inscritos encerra essa discussão vem a mesmo requerimento do deputado professor Wendel Mesquita solicitando a inversão da preferência na votação de modo que o subsútil número 2 seja apreciado em primeiro lugar em votação o requerimento as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado portanto neste momento em votação o substitutivo número 2 em votação este substitutivo suprime tanto o requisito de renda para receber órteses próteses e meios auxiliares de locomoção quanto a definição de fluxo próprio para a concessão deles que poderá ser definida em regulamento presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação havia um terceiro substitutivo a esse projeto da comissão de fiscalização financeira ou sementária argumentando que os textos anteriores criavam despesas para o estado sem trazer estimativo do impacto mas o que está sendo votado é uma versão anterior desse texto como pediu o autor da matéria votaram sim 52 senhoras e senhores deputados no voto não em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e 3 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.975 de 2002 deputado charles santos que reconhece como de relevante interesse cultural do estado o município de paracatu considerado o paraíso das quintandas a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos senhor presidente para encaminhar para encaminhar deputado charles santos obrigado senhor presidente boa tarde a todos este é um projeto importante as quitandeiras de paracatu são geradoras de emprego e renda o município é conhecido e visitado inclusive por inúmeros turistas em busca do que é oferecido nas quitandas portanto é um projeto meritório que faz valorizar esta atividade tão importante para o município e para a região senhor presidente então fica aqui o registro e o encaminhamento aos deputados e deputadas a favor deste projeto falando em mérito senhor presidente eu queria apenas fazer um registro que eu acho que é importante para todos nós para esta casa dia 3 última sexta-feira nós celebramos o dia do taquígrafo é uma atividade também super importante para a nossa atividade parlamentar uma vez que os taquígrafos são aqueles que com toda a fidelidade e responsabilidade transcrevem aquilo que nós falamos aqui em plenário nas comissões uma atividade importante eu queria fazer esse registro senhor presidente e fazendo aqui inclusive a citação dos servidores desta casa pouco aparecem estão ali no cantinho mas cuja atividade é essencial para a atividade parlamentar então queria cumprimentar aqui de público a Adriana Aparecida a Adriana Valente o Amarildo a Cristiana a Daniela Paiva a Daniela Guimarães Doralice Fernanda Francisca Juliana de Sales Juliana Márcia Margarete Miriam Patrícia Renata Taciana e a Tânia servidores desta casa alguns de longa data quero cumprimentá-los e agradecê-los aqui em nome do parlamento pelo apoio que constantemente nos dão e a forma como atuam com responsabilidade ao transcrever as nossas falas muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Charles deputado Celinho Cintrocel vossa excelência estava escrito para discutir essa presidência não viu perfeito portanto vamos dar início a votação do substitutivo número 2 em votação o deputado o Charles Santos no projeto destaca que Paracatu é conhecida como o paraíso das quitandas ou ainda como a terra das quitandas e é famosa por causa de produtos como a queijadinha a brevidade a empada de massa fina bolos e pão de queijo você vai proceder segundo a chamada de votação em votação os deputados quando apresentam projetos como esse de relevante interesse cultural do estado sempre lembram a importância dessas iniciativas no sentido de divulgação dessas festas dessas localidades que trazem um incremento a visitação das pessoas do turismo e geração de renda nas cidades votaram sim 55 senhoras e senhores deputados no voto não em branco portanto está aprovado o substituto número 2 com a aprovação do mesmo ficam prejudicados o substituto número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do prédio de lei número 694-223 o deputado Adriano Alvarenga que reconhece como de relevante interesse cultural e turístico o trecho mineiro da rota imperial a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta da comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação do substituto número 2 no projeto do deputado Adriano Alvarenga em votação o trecho a que se refere esse projeto de lei é composto por 17 municípios entre eles Ouro Preto Mariana Acaiaca Barra Longa Ponte Nova Oratórios Ouro Preto a vitória no Espírito Santo votaram sim 48 senhoras e senhores deputados o voto não em branco portanto está aprovado o substituto número 2 com aprovação do substituto número 2 ficam prejudicados o substituto número 1 de justiça conclui conclui perconcionalidade do projeto a comissão de desenvolvimento econômico opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação de acordo com o deputado Tito Toys autor do projeto a história da cidade se confunde com a da Arcelor Mittal usina de João Levar desde 1935 desde então a usina já produziu vários produtos a partir de 74 ela se concentrou na fabricação de fio máquina elevando a produção para mais de 1 milhão de toneladas por ano a segunda chamada de votação em votação fio máquina é um produto siderúrgico que é utilizado como matéria-prima para a fabricação de diversos produtos de aço como arames para lã de aço fixadores eletrodos e solda e ainda aplicações em agropecuária construção civil eletrificação outros cabos e barras para construção mecânica e outros equipamentos votaram sim 49 senhoras e senhores deputados o voto não em branco portanto está aprovado registro o voto sim do deputado Leonidio no projeto anterior discussão em primeiro turno proédio de lei número 794 de 2023 do deputado Fábio Avelar que declara de relevante interesse cultural do estado a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário São Benedito Santa Efigênia e Nossa Senhora das Mercês realizada no município de Nova Serrana comissão de justiça conclui a constitucionalidade do projeto na forma do subsúdio número 1 que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subsúdio número 2 que apresenta em discussão o projeto não há oradores que se encerram essa discussão portanto vamos dar início a votação do subsúdio número 2 no projeto deputado Fábio Avelar em votação a festa do reinado do município de Nova Serrana no centro-oeste de Minas é uma importante manifestação cultural e religiosa que ocorre anualmente nos arredores da igreja do Rosário no centro da cidade no bairro do Planalto e no distrito de Boa Vista a celebração já ocorre há mais de 3 décadas e sempre reúne milhares de viés em votação A origem dessa expressão religiosa na cidade remonta aos primeiros grupos de reinado formados no distrito de Boa Vista de Minas no início do século XX então mais um projeto sendo votado então aqui nesta tarde uma declaração de relevante interesse cultural do Estado Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados não o voto não ou em branco portanto está aprovado o subsúdio número 2 com aprovação do mesmo ficam prejudicados do subsúdio número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno no prédio de lei nº 967 de 2003 deputado Cássio Soares que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Córrego Fundo o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsúdio número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do subsúdio número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos nem encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação do subsúdio número 1 em votação o projeto autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Córrego Fundo no sudoeste de Minas Gerais um imóvel com área de 3.500 metros quadrados situado na zona rural de Sobradinho no município de Córrego Fundo o imóvel destina-se ao funcionamento de uma unidade básica de saúde a presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação esse é um procedimento padrão da legislação quando um imóvel pertence ao Estado a Assembleia precisa fazer essa autorização por meio desses projetos que autorizam o Poder Executivo a doar imóveis aos municípios então temos um projeto autorizativo ele não vincula essa doação votaram sim 49 senhoras e seus deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado substituto número 1 discussão em primeiro turno ele diz voto sim deputado professor Clayton deputado Gustavo Santana da mesma forma discussão em primeiro turno para o Edilei número 1192 de 23 a deputada Lohana que dispõe sobre diretrizes procriação de política pública para o desenvolvimento do sistema de mapeamento das mulheres técnicas artistas e produtoras culturais de Minas Gerais e das outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão as comissões dos direitos da mulher e de cultura opinam pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão projeto não há oradores inscritos em ser essa discussão portanto vamos dar início a votação do substituto número 1 em votação o projeto estabelece então diretrizes para a criação de política pública para o desenvolvimento do sistema de mapeamento das mulheres técnicas artistas e produtoras culturais de Minas Gerais na sua forma original o projeto estabelece que o sistema de mapeamento terá entre suas prioridades a elaboração e a manutenção de um portal com cadastro das justiça de votação em votação tivemos o substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça esse dispositivo previsto pela deputada autora do projeto deputada Lohana ele está sendo incluído em uma lei de 2017 a lei que institui o plano estadual de cultura de Minas Gerais votaram 150 senhoras e senhores deputados no voto não em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno de lei número 1323 do deputado Roberto Andrade reconhece como relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do estado o evento cheiro de relva do município de Viçosa a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto na hora do exercício encerra essa discussão portanto em votação substituto número 1 em votação o deputado Roberto Andrade autor desse projeto de lei destaca que o evento cheiro de relva no município de Viçosa é uma referência quando se trata de viola um canal de divulgação e valorização popular da música raiz e tem o objetivo de conceder aos artistas amadores um espaço para divulgar a música sertaneja de raiz também segundo o autor por causa desse evento o município de Viçosa hoje possui escolas de viola e música sertaneja que valorizam as canções sertanejas incentivando a continuidade do aprendizado musical e o incentivo para os novos talentos votaram sim 46 senhoras e senhores deputados não voto não ou em branco registro voto sim da deputada Lohana deputado Cássio Soares portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno proédio de lei no 1494 23 deputado Rodrigo Lopes que reconhece como de relevante interesse cultural do estado a casa do café com leite do município de Ouro Fino a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta portanto em discussão o projeto não oradores inscritos encerra-se a discussão vamos iniciar a votação do substitutivo número 1 em votação a casa do café com leite localizada em Ouro Fino foi construída no fim do século XIX ela funcionou como residência como loja maçônica e também espaço de convivência durante o início do século XX nela surgiram e passaram importantes personalidades da literatura como Ildeo Brandão em votação ainda segundo o autor do projeto a casa foi palco de importantes momentos históricos para o município de Ouro Fino tendo sido ainda o local da assinatura do pacto de Ouro Fino evento que impactou a política de todo o Brasil sabendo disso o Poder Executivo Municipal almeja destinar o estabelecimento para a instalação do Conservatório de Música também o Museu da História do Município e sede do Departamento Municipal de Turismo votação votaram sim 47 senhoras e senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado subsistência número 1 registro voto sim deputado Gil Pereira e deputado Ulisses Gomes discussão em primeiro turno proédio de lei número 1514 de 2023 do deputado Lucas Lasmar que altera o artigo primeiro e o seu parágrafo único da lei 18797 de 31 de maio de 2010 que determina a utilização de seringas de agulha retrátil nos hospitais e estabelecimentos de saúde no estado a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da comissão de saúde em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão portanto vamos dar início a votação do substitutivo número 2 em votação o objetivo desse projeto é diminuir o risco de doenças ocupacionais em ambiente hospitalar e também evitar a contaminação do lixo produzido nesses locais para isso a proposição determina a utilização de seringas e agulhas com dispositivos de segurança nos estabelecimentos de saúde públicos e privados a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação essa questão na legislação está sendo tratada no substitutivo número 2 da comissão de saúde é um acréscimo a uma lei de 2010 que determina a utilização de seringas de agulha retrátil nos hospitais e estabelecimentos de saúde localizados no estado exatamente como a Fernanda mencionou preocupação com a segurança votaram sim 48 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco portanto está aprovado o substituto número 2 com a aprovação do substituto número 2 ficam prejudicados o substituto número 1 e o projeto original fica também prejudicado o substituto número 2 ao vencido em primeiro turno apresentado pela comissão de saúde ao projeto de lei número 294 2015 nos termos do inciso 1 do artigo 284 do regimento interno discussão em primeiro turno prédio de lei número 1717 de 2023 o deputado Céline Citrocel que dispõe sobre a prevenção fiscalização e conscientização da população acerca dos acidentes com animais soltos nas vias públicas estaduais no estado a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de transporte opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação do substituto número 1 em votação esse projeto tem o objetivo de evitar novos acidentes com animais soltos para isso ele estabelece alguns deveres para o estado como por exemplo atuar em colaboração com os municípios para promover ações de prevenção de acidentes desse tipo e realizar campanhas de conscientização a presidência vai proceder segundo a chamada de votação em votação temos visto recentemente episódios de ataques de animais que estavam soltos então exatamente diante disso a preocupação dos deputados deputados salindo cintros é o autor desse projeto que está fazendo uma mudança na lei de 2015 que trata da política estadual de segurança pública votaram sim 44 senhoras e senhores deputados não ou em branco portanto está aprovado o substituto número 1 registro voto sim deputado Carlos Henrique vamos passar neste momento para as declarações de votos de antemão agradeço a presença de todas as deputadas e deputadas nesta tarde de hoje com a palavra declaração de voto deputado Cristiano Silveira Presidente apenas dizer que foram importantes as votações do dia de hoje projetos de interesse de todo o povo de Minas Gerais dos nossos colegas parlamentares também o que abre o crédito extraordinário suplementar para o fundo da erradicação da miséria da ordem de um bilhão de reais então foram ações que respondem as demandas as necessidades respondem as expectativas da população de Minas Gerais mas eu queria também aproveitar esse tempo da declaração de voto para também aqui poder manifestar minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul que está sofrendo demais com as chuvas que afetam todo o território daquele estado são muitas pessoas afetadas perdendo suas moradias seus entes queridos então é uma situação muito dramática ao mesmo tempo presidente eu elogio aqui a posição do presidente Lula com relação a situação o presidente Lula atuou de maneira rápida o presidente Lula colocou à disposição todo o aparato do governo federal as forças de segurança do governo federal os equipamentos a frota aérea os helicópteros recursos necessários para a gente imediatamente fazer o atendimento daquela população e também claro já prevendo aí as necessidades para a recuperação do próprio estado liderando junto com o presidente da câmara com o próprio tribunal o supremo tribunal federal e também o senador Pacheco senador mineiro Rodrigo Pacheco eu estou dizendo isso tudo para mostrar a diferença de um governo que tem sensibilidade de um governo que tem apreço a vida humana de um governo que tem solidariedade empatia responsabilidade com as pessoas quando são cometidas nos momentos mais sérios e graves da sua vida porque não faz muito tempo nós tivemos sentado na cadeira de presidente deputado Amacaé sentado na cadeira de presidente um sujeito que no momento que a Bahia estava debaixo d'água preferiu manter as suas férias passeando jet ski em Florianópolis visitando o Beto Carreiro World enquanto o povo da Bahia sofria olha a diferença de presidente que nós temos olha a diferença então o presidente Lula comprometido solidário dedicado e totalmente disponível para essa situação já o ex-presidente da república que eu não quero nem citar o nome fazia chacota quando na época da pandemia perdíamos vidas pessoas pediam familiares afinal de contas ia fazer o que não era coveiro e o cara que falou que não ia interromper as férias para poder socorrer o povo da Bahia é a diferença do que o Brasil nós temos agora e é claro aí eu também tenho que repercutir e fazer aqui a comparação de postura de dois senadores de Minas Gerais senador Rodrigo Pacheco presidente do senado está no Rio Grande do Sul esteve no Rio Grande do Sul colocou à disposição do governo federal o parlamento o senado à disposição para tratar matérias que tem que ser votada com urgência como decreto de estado de calamidade de emergência daquele estado a gente parabeniza e é o senador que nos orgulha representa Minas Gerais no espírito solidário que Minas Gerais tem por outro lado senador Cleitinho senador bolsonarista foi utilizar de fake news no meio de uma tragédia senador que a gente sabe que gosta de viralizar nas redes sociais foi dizer que a secretaria de fazenda do Rio Grande do Sul estava impedindo de que produtos chegassem ao estado porque não tinha nota fiscal foi desmentido pela secretaria de fazenda do Rio Grande do Sul no povo é uma vergonha que tem que passar então a gente lamenta e diz para o povo do Rio Grande do Sul esse não é a política mineira viu gente nós não nos identificamos com isso nossa política é outra e aproveito aqui também para aproveitar para cumprimentar o Tribunal de Justiça de Minas Gerais na disponibilidade dos 10 milhões de reais das multas pecuniárias recursos pecuniários para o Rio Grande do Sul também a Copasa que enviou 22 profissionais técnicos para ajudar na questão do tratamento da água também a CEMIG disponibilizando frota as empresas estatais do povo de Minas Gerais ajudando o povo do Rio Grande do Sul olha a importância das estatais então a gente também precisa aqui fazer esse registro da atuação importante do povo mineiro em solidariedade ao povo gaúcho à população gaúcha então presidente a gente encerra dizendo isso que a gente sabe que há questões que nós não temos governo sobre elas questões pluviométricas mas o que está acontecendo no mundo da mudança climática tem que chamar atenção o deputado João Bichabé fez uma fala importante aqui no começo da nossa reunião a gente tem que ficar atento a isso agora não adianta a gente falar que as questões climáticas impactam e quando vem projeto da gente proteger região de fechos região de aredes que são regiões importantes da manutenção da nossa água aí o colega entende a preocupação do que ocorre no Rio Grande do Sul mas não percebe o que está sendo feito aqui na Assembleia de Minas Gerais obrigado presidente obrigado deputado Cristiano Silveira declaração de voto com a palavra neste momento deputado Leleco Pimentel boa tarde presidente a todos aqui no plenário quero trazer a nossa gratidão da ampla participação ocorrida aqui ontem durante o debate público sobre as perspectivas em relação a nossa bacia do Rio Doce tanto na tentativa frustrada das empresas de apresentarem uma proposta medíocre criminosa para que se fechasse um acordo chegando inclusive a propor que não se retirasse os rejeitos da bacia do Rio Doce em alguns casos zero além da proposta de anistia vergonhosa que querem quanto aqueles que há mais de nove anos vamos dizer assim já se encontram impunes como é o caso da Vale a nossa gratidão a todos que puderam organizar e participaram também aqui durante mais de nove horas deputado Ulisses com muitos encaminhamentos para a comissão especial que vai tratar da repactuação que vossa excelência preside que vai nos ajudar para além disso tivemos a presença dos deputados federais padre João Rogério Correia para que a comissão externa também que nesse momento faz uma audiência em Brasília sobre o caso de Forquilha o caso desta desse conjunto de barragens que ameaçam rompimento aqui em Ouro Preto e Itabirito inclusive colocando o abastecimento da região metropolitana em risco portanto cobrando das autoridades que esta questão de Forquilha além da estrutura de contenção que construíram possam de fato é tirar esta barragem do risco mas eu quero dizer que é lamentável a gente ver deputados aqui que na semana passada votaram contra feixos votaram contra arendes e a hipocrisia reina porque vem também dizer que a prevenção de desastres no Rio Grande do Sul poderia ter sido evitada quando aqui mesmo botaram o dedo dizendo dizendo que pode diminuir floresta que pode minerar em cima de nascente que pode construir barragem portanto é muita hipocrisia daqueles que acham que a solução para o Rio Grande do Sul não é a mesma solução aqui em Minas Gerais apontam o dedo agem com incoerência e agora querem ser solidários para aparecer de bonzinhos na televisão é muito cruel e é por isso que a gente tem que toda vez que vê uma incoerência dessa denunciar em plenário não dá para a gente acender uma vela para o diabo e outra para o santo fingindo que aqui em Minas Gerais as coisas estão resolvidas porque se continuar do jeito que está o Zema vai fazer de Minas pior do que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é uma barragem só que está para estourar é um conjunto e por esta razão a gente agradece aqui nessa declaração de voto aos que se mantêm coerentes na luta Obrigado deputado Leleco para declaração de voto deputado Ricardo Campos Obrigado presidente nobres colegas deputados deputadas aqui presente primeiro eu venho trazer a minha solidariedade minha sensatez a todo o povo do Rio Grande do Sul a todo o povo sulista gaúcho que tem sofrido com a catástrofe com a questão climatológica e em decorrência também de várias ações não realizadas pelos governos que nós tivemos nos sete anos anteriores ao presidente Lula na presidência da república dizer que graças a Deus hoje o presidente Lula tem pautado as questões ambientais e nesse momento enquanto em uma época não muito distante um ex-presidente andava de jet ski e ria da cara do povo trabalhador e ria da desgraça daqueles que perdiam familiares tão amados presidente Lula e todo o governo do presidente Lula agiu imediatamente para poder aparar um pouco da dor do Rio Grande do Sul e nós também nós deputados do bloco democracia e luta da forma individual cada um pode contribuir temos feito as nossas doações e eu queria aqui convidar aos diversos patriotários que fazem doações para mostociatas para sabe-se lá o que para fazer fake news que fizessem doações agora também para combater a dor de quem está sofrendo o povo do Rio Grande do Sul e o presidente Lula de imediato garantiu ao ministério através do ministério do desenvolvimento social através do ministério da integração e defesa civil mais de um bilhão de reais para poder reparar de imediato as ações que possam trazer uma condição digna de vida àquele povo a nossa solidariedade mas eu venho aqui também brindar o nosso projeto de lei aprovado em segundo turno com o apoio da maioria dessa casa que torna a nossa grande festa o nosso grande evento cultural que é o Festival Mundial da Cachaça realizado no município de Salinas como patrimônio histórico e material do estado de Minas Gerais falar da festa da Cachaça de Salinas é falar da geração de emprego da geração de emprego e renda da economia que é movimentada em todo o alto Rio Pardo na região de Salinas nas cidades circunvizinhas que ali mais de 3 mil a 5 mil pequenos agricultores familiares e vários grandes agricultores produzem a melhor água dente do Brasil a melhor cachaça exportação e também comercializada por nosso povo aqui em todo o país um festival da cachaça que gera qualificação profissionalizante que gera emprego que gera renda e que eu quero aqui neste momento cumprimentar o meu amigo grande prefeito Quincas Dias Clínica da 5 dias o nosso amigo grande parceiro secretário de desenvolvimento econômico Milton Reis nosso vereador Tião do Olegário presidente do nosso partido Manuel Vicias a nossa colaboradora Maria Clara e todos empresários e produtores de cachaças integrantes da APAX que trabalham esse tão importante meio de geração de emprego e renda e mais ainda fundamento necessário da gastronomia brasileira o nosso aperitivo e nosso tão afeituoso que é a cachaça brasileira quero aqui dizer que nós trabalhamos essa proposta com o intuito de que possamos valorizar a cachaça de Salinas e o festival para todos os mineiros e para todo o Brasil parabéns Salinas pelo festival mundial da cachaça obrigado deputado Ricardo Campos para declaração de voto deputado Eduardo Azevedo senhor presidente boa tarde obrigado eu quero aproveitar aqui a declaração de voto já que na semana anterior nós votamos para manter vários vetos do governador com respeito à questão das mineradoras hoje dia 7 de maio dia da mineração e eu fico sentado e observando o quanto que as mineradoras a mineração é fortemente atacada aqui dentro dessa tribuna é impressionante a forma assim digamos covarde que eles são atacados a gente sabe da importância da sustentabilidade de preservar o meio ambiente de crescer de forma sustentável mas eu queria perguntar para aquelas pessoas que sobem aqui na tribuna para poder atacar as mineradoras será que elas não teriam relevância econômica para o Estado será que hoje o dinheiro ele cai do céu ou ele dá em árvore para chegar aqui para ficar atacando um ramo tão importante da economia do Estado de forma tão injusta então vamos terminar com as mineradoras vamos terminar com a indústria vamos terminar com o comércio e vamos todo mundo voltar a viver em área de feixe vamos todo mundo viver no meio da mata no meio ecologicamente correto da forma como diz porque não pode empreender não pode fazer mais nada é impressionante então a gente fica perplexo ao ver que hoje ao dia da mineração o potencial econômico que as mineradoras trazem para o Estado geram emprego geram renda dão oportunidade para vários mineiros e são fortemente atacados aqui de forma justa injusta digamos assim então parabéns às mineradoras que tem um papel importantíssimo na economia do Estado de Minas Gerais não só as mineradoras as indústrias o agro todo mundo que empreende porque parece que para a turma da esquerda não tem que produzir nada é só chegar no final do mês passar o cartão e o dinheiro estar no banco e aí se não tiver quem paga imposto se não tiver quem gera renda como vai manter a Assembleia como vai manter a Câmara Federal gente vamos deixar quem cresce quem empreende crescer dentro do Estado vamos deixar o Estado gerar emprego gerar renda de forma sustentável mas não vamos atacar quem trabalha não porque toda a estrutura que tem aqui dentro do poder público é mantida pela iniciativa privada então a gente tem que deixar eles crescer deixar eles empreender e para que essa hipocrisia de ficar tratando minerador como bicho papão muito pelo contrário eu quero ver se as mineradoras deixar de existir no Estado o impacto econômico vai dar aqui dentro do Estado aí não é muito fácil o meu salário está garantido no final do mês é só eu passar o cartão no banco e ele chega ali aí é muito fácil chegar aqui e atacar minerador de forma injusta e outro detalhe também que foi falado aqui questão do presidente ex-presidente andar de jet ski eu prefiro muito mais apoiar um presidente que anda de jet ski do que apoiar um presidente que anda de camburão isso é fato isso aí é muito mais nítido a gente falar mas a hipocrisia impera sempre e a gente fica indignado e revoltado com tanta mentira que é falada aqui na frente mas enfim eu quero falar hoje a respeito de um recurso extraordinário que está no STF que me chamou muita atenção que nós até aprovamos na comissão de segurança pública uma nota de repúdio ao Supremo Tribunal Federal especialmente ao ministro Barroso por quê? porque esse recurso ele está com data julgada agora marcada o julgamento para o próximo dia 29 e o que o STF vai julgar nesse recurso? vamos lá trata-se justamente de uma pessoa trans que foi impedida de usar um banheiro em Santa Catarina agora se esse recurso for aprovado o que vai acontecer em todo o Brasil? qualquer pessoa trans vai poder chegar num banheiro de um shopping num banheiro público e poder usar o banheiro da forma como ela se identifica digamos assim de gênero não biologicamente isso traz um impacto muito negativo por quê? porque vamos dizer que nesse íntegro nesse meio tempo exista e sempre vai existir algum oportunista sempre vai existir algum criminoso algum pedófilo alguma pessoa que quer aproveitar da situação que vai chegar dentro de um shopping center dentro de um local público homem mas se sente ali digamos mulher vai poder usar o banheiro e detalhe se o dono do estabelecimento negar deixar com que essa pessoa use esse banheiro ele vai ser passível de pagar indenização por dano moral aí eu te pergunto se esse recurso extraordinário for aprovado qual vai ser o comerciante que vai negar deixar com que essa pessoa use o banheiro e detalhe pode ser um estuprador pode ser um pedófilo qual segurança você pai você que é mãe vai ter de deixar o seu filho ir a algum espaço usando um banheiro feminino sendo que um cara que pode se instituir mulher poderá usar esse banheiro então fica o nosso alerta aqui para o STF desse recurso que vai ser julgado agora no próximo dia 29 que isso não pode passar porque com certeza é uma porta de segurança pública e nós já fizemos uma nota de repúdio contra isso obrigado deputado Eduardo Azevedo para declaração de voto deputada Ana Paula Siqueira presidente boa tarde boa tarde colegas deputadas colegas deputados aqui presentes todo o povo de Minas que nos acompanha todos os servidores aqui presentes eu queria presidente iniciar parabenizando os meus colegas deputados e meus colegas deputados pelas várias proposições que analisamos aqui nessa tarde proposições de grande relevância mas eu queria também aproveitar esse momento e fazer aqui uma menção em relação a prisão do principal investigado pelas ameaças de estupro morte e outras violências para com as nossas colegas deputadas aqui da casa especialmente deputada Lohana deputada Beatriz Serqueira e deputada Bela Gonçalves essa prisão anunciada hoje numa ação conjunta e articulada do Ministério Público de Minas Gerais polícia civil polícia militar demonstra o quão importante é o trabalho conjunto e articulado para punir aqueles que cometem violência contra nós mulheres especialmente violência política portanto eu queria parabenizar a articulação dessas três instituições cumprimentar também a Assembleia Legislativa de Minas Gerais que não se furtou ao debate que não se furtou ao cuidar da proteção das nossas colegas deputadas e nós esperamos que essas investigações avancem e que de fato todos os envolvidos sejam devidamente punidos e deixo aqui um abraço e uma saudação para as minhas colegas deputadas queria também presidente nesse momento triste de tragédia de dor de morte de destruição que estamos acompanhando no Rio Grande do Sul manifestar toda a minha solidariedade àquela população e a todos e todas que têm familiares e que estão também em situação de angústia de desespero por não saber completamente bem como está a situação mas eu preciso lembrar que o trágico desastre que estamos acompanhando no Rio Grande do Sul não é uma questão natural os eventos climáticos extremos são consequências de nossas escolhas enquanto humanidade as fortes chuvas são reflexo do que há anos os especialistas alertam sobre os efeitos das mudanças climáticas associadas ao aumento da degradação ambiental e emissão de gases do efeito estufa e aí presidente é preciso lembrar aqui nesse plenário na semana retrasada os meus colegas deputados 40 colegas deputados votaram pela manutenção do veto do senhor governador contra a expansão da estação ecológica de fechos uma área que eu propus para ser preservada porque se trata de uma área de recarga de água para garantir o abastecimento da nossa população esse espaço foi trocado por uma licença sem autorização prévia para que a mineradora possa degradar aquele ambiente essa é uma decisão que prioriza o interesse econômico a curto prazo em detrimento da garantia das condições de vida plena do planeta a longo prazo ou seja da sustentabilidade e eu preciso destacar que nessa mesma semana foram foi votado aqui a manutenção de dois vetos que atentam contra a preservação das nossas águas das nossas serras do nosso meio ambiente lamentavelmente é preciso destacar que esses desastres eles acontecem e para que seja e algo precisa ser feito é lamentável que haja destruição como acontece agora no Rio Grande do Sul como aconteceu também para o Madinho Mariana e futuramente infelizmente vamos ter falta d'água aqui na nossa região para evitar novas tragédias presidente e também permitir que o estado de Minas Gerais possa ser mais ágil no atendimento a situações semelhantes eu propus aqui na casa o projeto de lei 3.389 de 2021 que decreta o estado de emergência climática no estado de Minas Gerais e estabelece diretrizes e ações para o enfrentamento de situações de emergência o objetivo é garantir recursos e planos estratégicos para prevenção adaptação e enfrentamento às mudanças climáticas é urgente que o poder público e a sociedade se organize diante da gravidade das situações de mudanças climáticas aquecimento global e crise hídrica eu queria também presidente um pedido de ordem pela ordem de fazer uma homenagem póstuma e peço um minuto de silêncio homenagem póstuma a Manolo Muradas Gomes símbolo da história educacional do bairro Santo Inês de Belo Horizonte que faleceu no último dia 24 de abril aos 78 anos Manolo começou a trabalhar desde cedo ajudando a sua família com os negócios graduou-se em matemática e iniciou sua carreira como professor mas ele sonhou muito mais alto e se tornou um grande empresário assumindo o colégio Santo Inês que depois se tornou o colégio Magnus e hoje tem unidades no bairro Santo Inês no bairro Palmares Ouro Preto Castelo em BH e na cidade de Santa Luzia então eu queria aqui fazer essa manifestação póstuma um minuto de silêncio para o Manolo grande amigo companheiro morador da regional Leste de Belo Horizonte do bairro Santo Inês e aqui saudar toda a família e todos os amigos daquela comunidade é regimental um minuto de silêncio do bairro Santo Inês e todos os amigos e todos os amigos e todos os amigos Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Para a declaração de voto, deputado Bruno Engler. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos os colegas aqui presentes e a todos que, de uma maneira ou de outra, acompanham essa reunião. Nessa declaração de voto, digo que votei favoravelmente as matérias colocadas, por entender que são importantes para o nosso Estado de Minas Gerais. Mas eu quero aqui, dessa tribuna, manifestar toda a minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, que está sofrendo com essa catástrofe, e pedir a nosso senhor Jesus Cristo que cuide daqueles que estão em perigo e conforte aqueles que perderam entes queridos. e dizer aqui que é inaceitável a gente ter uma ministra de Estado dando declaração que o dinheiro vai chegar, mas na hora certa, que a hora não é agora. Uma ministra de Planejamento e Orçamento que diz não saber onde aplicar o dinheiro no Rio Grande do Sul, porque os prefeitos não pediram que as cidades ainda estão debaixo d'água. Ora, ministra, se a senhora que é responsável pela pasta de Planejamento e o Orçamento não sabe como ajudar o Rio Grande do Sul, pede para sair, pede as contas e dê lugar a alguém competente e alguém que saiba como ajudar nesse momento difícil. Agora, essa declaração infeliz da ministra é só mais um gesto de descaso desse governo com o que acontece de total falta de sensibilidade. Ora, o presidente da República chega no Rio Grande do Sul, a primeira coisa que ele fala, estou torcendo para o Grêmio e para o Internacional. Grêmio e Inter sequer estão jogando, porque não tem a menor condição. Senhor presidente, o Beira Rio está debaixo d'água, a arena do Grêmio está debaixo d'água, o povo gaúcho não está preocupado com futebol, não, o povo gaúcho está preocupado com ministra, que diz que não sabe quando que vai mandar dinheiro para o Rio Grande do Sul. Um presidente da República que riu com cara de deboche quando o governador apresentou o nome do plano de reconstrução. O governador copiou um plano do pós-guerra, o plano Marshall. Não estou nem aqui dizendo se é um nome bom ou ruim, mas o presidente rindo, debochando, as pessoas morrendo, as pessoas perdendo tudo e o canalha que ocupa a presidência da República dando risada. É, de fato, um absurdo. E eu quero aqui, senhor presidente, parabenizar, parabenizar todos aqueles que estão se mobilizando para ajudar o povo que está sofrendo essa catástrofe, seja com a mão na massa, seja arrecadando recursos, seja enviando doações. Isso é muito importante. A gente vê grandes empresários, como Luciano Hang, disponibilizando as suas aeronaves para ajudar nos resgates. E não só ele, muitas lideranças assim o têm feito, ganharam até o apelido de Força Aérea Civil com os helicópteres e aeronaves que estão sendo disponibilizadas, com aqueles que podem fazê-lo nesse momento de necessidade. E, por fim, deixar registrado aqui todo o meu apoio às propostas que tramitam no Congresso Nacional para destinação dos recursos do fundo eleitoral para o Estado do Rio Grande do Sul. Neste momento, isso não é uma pauta de esquerda nem de direita, não é uma pauta ideológica. Eu acho que qualquer um que tem o mínimo de sensibilidade entende que reconstruir um dos nossos Estados, que está debaixo d'água, é mais importante do que termos fundos públicos para fazer as nossas campanhas eleitorais. Que Deus proteja o Rio Grande do Sul e que Deus abençoe os nossos irmãos gaúchos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Bruno Enger. Para a declaração de voto, deputado delegado Cristiano Xavier. Boa tarde, presidente, deputados e deputadas que nos acompanham, telespectadores da TV Assembleia, com muita alegria que a gente vem aqui parabenizar, agradecer aos companheiros da nossa casa pela aprovação do projeto de lei de minha autoria, número 1346, de 2023, declarando como patrimônio e interesse cultural do Estado a festa de Santa Luzia, que acontece todos os dias 13 de dezembro e que leva uma verdadeira multidão para as ruas de Santa Luzia. Cerca de 50 mil pessoas passam por lá. Então, aquece a economia, leva devotos, pessoas que estão pagando suas promessas, que estão pedindo para a sua cura dos olhos. Então, movimenta toda a nossa cidade. E é uma alegria enorme ter aprovado, em segundo turno, nesse projeto de tão importância que é da nossa querida cidade, Santa Luzia, que eu tenho a honra de ser o primeiro deputado eleito com os seus 332 anos de história. Dizer que já são mais de 200 proposições nesse início de mandato, já faz um ano e meio, mas muitas atividades parlamentares, mais de 30 projetos de lei, dentre eles projetos que trafegam na área da segurança pública, na área da saúde, do patrimônio histórico, notadamente de Santa Luzia. São oito projetos decretando também, de interesse cultural do Estado, a Feirinha do Palmital, a Festa da Nossa Senhora do Rosário, da Comunidade Quilombola de Pinhões, o Movimento do Esquinão do Sul, o tombamento estadual do nosso Teatro São Francisco, conhecido como Teatro de Curral, em Itacoaraçu de Baixa, e municipalização de várias vias municipais. Então, é com muita alegria que a gente venha aqui fazer a defesa da nossa Santa Luzia, de onde eu tive o prazer de ser prefeito por dois mandatos, e trazer também uma notícia boa, de que já está na conta, R$ 4,5 milhões que nós encaminhamos, via transferência especial, para várias atividades, dentre elas, o nosso caminhamento do pleito tarifa zero aos ônibus municipais, é um subsídio que já vai ser dado agora de mais R$ 3 milhões para redução da passagem de ônibus, grama sintética no campo do Rio Verde, lá no Palmital, ações na área de saúde, educação. Então, a gente fica muito feliz, fora outra quantia, que a gente também fez o encaminhamento para a saúde, e que já está publicada as resoluções, que em breve também vai estar na conta. Então, fico muito grato que esse seja o primeiro projeto aprovado, de vários outros, sempre valorizando nossa terra amada, nossa Santa Luzia. Muito obrigado. Obrigado, deputado Cristiano Xavier. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 8, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são 4 horas e 32 minutos.